Leandro Ribeiro, sua primeira informação é desse jovem assassinado? Exatamente, Diogão. Final de semana marcado pela violência. O assassinato, a execução, na verdade, aconteceu no início da tarde de sábado, na rua Noir Caram, lá no conjunto Semiramis, zona norte de Londrina. A vítima, identificada como Renato Ribeiro de Farias, júnior, 20 anos, foi encontrado morto, sentado em uma cadeira no interior de uma borracharia e lava-rápido. Os socorristas do SEAT chegaram rápido, mas a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo em regiões do Corpo Vitais. Constatada a morte do jovem, os bombeiros isolaram a área, acionando a criminalística doutor Luciano Bouchardes no local. O jovem, gente, já tinha passagens pela polícia e já havia sido baleado em 6 de julho no Jardim Ideal. E olha só, teve o irmão Lucas Guidotti morto também a tiros no dia 10 de junho, onde uma outra criança de 12 anos foi alvejada no local, ali no Jardim Ideal, zona leste da cidade. O pai da vítima, Diogão e amigos do PH, esteve lá no local, no Semiramis, bastante abalado, inconformado. Na verdade, né, Diogão, perdeu dois filhos em menos de um mês, né? Executados, um no Ideal e agora este mais velho, lá na zona norte da cidade. E o rapaz já tinha algumas passagens pela polícia, inclusive em alguns segmentos sociais aí, não é, Diogão? Redes sociais. Redes sociais, portando metralhadoras, pistolas. Esse daí que estava sentado? Exatamente. Aquela foto dele com uma metralhadora numa mão e uma pistola na outra. Exato. Quer dizer, o caminho dele não estava lá indo para a igreja coisa nenhuma, não é, Diogão? É. De fato, 719, o camarada que posta nas redes sociais a foto com uma metralhadora e uma pistola, a não ser que fosse uma brincadeira e aquilo fosse uma arma de brinquedo, que eu duvido. Me disseram que não era de brinquedo. O camarada estava procurando sarna para se coçar.